De uma pena respectiva de direitos, ele não vota e assistiu a partida de futebol. Isso pra ele é uma restrição muito forte. Principalmente, nós sabemos aí em São Paulo que as torcidas são fortes de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo, de outros países. Nós sabemos aí em São Paulo que as torcidas são fortes. Não raro a gente ouve aquelas notícias que são lamentáveis de o ladrão de galinha, às vezes...